Amigos Amigos Este castigo vencei O crime que pratiquei Já não merece perdão Enganei Mil mulheres inocentes Fingindo tão friamente No fundo do coração E hoje Eu estou amargurado Sem nenhuma ao meu lado Que possa me consolar Adorar Aqui estou novamente Fingindo que estou contente Cantando Pra não chorar E agora Aqui estou novamente Vingindo que estou contente Cantando Pra não chorar Vingindo que estou contente Criança de Deus E agora Vingindo que estou contente Para não chorar